Dá uma olhada galera, dá uma olhada. Será que o lugar é massa ou não? Aqui é a praia da armação galera, essa praia. Essa praia nós passamos nela lá atrás, antes da Lagoa do Peri, no começo dela. Aí passamos ali na Lagoa do Peri e agora estamos de novo nela aqui na Praia da Armação. Só que aqui é a outra ponta dela. Animal o lugar. Então pessoal, a Marli acabou de falar pra gente aqui que essa aqui é a Praia da Armação. Que antigamente se usava, armavam-se armadilhas aqui pra pegar as baleias, né? Então aqui é a Praia da Armação. A gente vai lá naquela ilha, né? Vamos atravessar aquela pontezinha e vamos na ilha lá tirar algumas fotos e dar uma olhada lá no visual. E do lado de lá daquela ponte tem a Praia do Matadeiro. Que é onde aqui se pegavam as baleias e se matavam lá. Que era necessário, como a Marli disse, tirar gordura pra usar na luz e tal. Várias outras coisas. Isso há anos atrás. E aqui a gente tem... Aqui é uma área de pesca, Marli? Aqui é onde saem os barcos que vão lá pra ilha do Campeche, ali aquele trapiche ali em todos os lugares. Ele sai da barra, do barco e sai daqui. Então ele atravessa toda essa parte aqui até chegar lá na... Aquela ilha lá é a do Campeche? A do Campeche. Ela tá a dois, sei lá, dois quilômetros da linha reta. Do Campeche. Do Campeche. Então o pessoal vai estandar, porque tem agora dia 30, desse mesmo, vai ter travessia nada na sua talha. É uma travessia dia 30, que vai nadando até lá. Tudo com uma academia. Sai do Campeche e vai até aí. Tem barcos e tal. É bem tradicional. E tem a travessia de estandar, que o pessoal faz comenta e tal. Em condições que sejam favoráveis. Mas você tá vendo como tá quebrando onda lá dentro? Sim. Então assim, tem que entender um pouco sobre as condições. Então galera, dia 30 vai ter uma travessia a nado do Campeche até a ilha do Campeche lá. É legal que a gente viu a ilha. Cadê a ilha? É lá. Por aqui. A gente viu a ilha lá do, da praia do Campeche. Agora a gente tá na praia da armação e dá pra ver. Os barcos saem daqui pra ir pra lá. Pra galera fazer surf, pra galera fazer os mergulhos e tal. Então muito show essa parte aqui de Floripa. Que é a parte que dá pro oceano, né? Então a gente tá no lado oceânico. E mais daqui a pouco a gente vai fazer uma travessia do lado oceânico pro lado do continente. Que daí vai dar pra ver o continente. Então vamos continuar lá o pedal. Vamos lá naquela ilhazinha ali. Atravessar aquela ponte. E conhecer mais um pedaço de Floripa. É isso aí galera. Atravessando a pontezinha aqui. De um lado a gente tem a praia da armação. E do outro lado. Atrás. Aqui desse morro aqui. A gente tem a praia do matadeiro. E é onde que a galera hoje costuma surfar. Tanto é que dá pra ver que tem muito surfista lá. Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Mas por aqui dá pra ver bastante surfista lá na praia do matadeiro. Essa é uma das partes da ilha que tem a onda mais alta. A galera do surf gosta bastante. Muito show. E aqui a gente tá enxergando naquela pontinha que a gente viu lá atrás. Aí galera. Aqui é aquela ilha que a gente viu. E ali é a praia do matadeiro. Então dá pra ver muito surfista lá na água. Aqui é um lugar onde a galera do surf vem bastante. Hoje segundo a Marli aqui tá muito bom pra surf. Então bem show mesmo. Aqui dá pra ver a galera lá na praia caminhando com as pranchas. E tá cheio de gente na água. Então local muito massa. E essa aqui é a praia do matadeiro. Como eu falei pra vocês. Marli, daqui agora a gente vai atravessar pro outro lado. Ah tá. Mas eu falo daqui a gente vai pra onde agora? Daqui pra lá. Ah, Pântano do Sul. Então agora a gente sai daqui e vai seguir sentido Pântano do Sul, pessoal. Então é isso aí. Vamos lá. Seguindo viagem. Então galera, aqui tamo a caminho da próxima praia. Agora a gente vai passar pelo Pântano do Sul. Pegamos a subidinha ali. E o visual é um espetáculo. Visual desse local aqui. As montainha. É isso aí galera. Tamo chegando aqui na praia Pântano do Sul. Olha o bonitão ali. E o vento tá a fogo galera. Hoje. Pegou tudo o vento, tudo hoje. E aqui. Pântano do Sul. Pelo jeito também bastante pescador, pessoal. É um lugar que tem pesca e tal. Ó. Ô Elton. Deixar o recado pro Elton aqui. O lugar que você falou pra mim passar aqui, Elton. Arante Bar. Tá lá, ós. Lá dentro. Os papelzinhos colados e tal. É esse lugar aqui, né Elton. Passei aqui pedalando. Massa demais. Aí galera, dá uma olhada. Entendi. Então a Marli tava falando que aqui, geralmente, é um lugar bem tranquilo, pessoal. A praia é bem mansa. Mas hoje, devido a esse tanto de vento que a gente tá sentindo aqui, tá meio ondulada a praia. Arante Bar. E aí? Mas vai indo, tá? Aham. Tá usando o saquinho aqui na Cádizal, mas vai seguir aqui na Cádizal em baixo, claro. Entendi. Passamos pela Praia do Saquinho aqui, pessoal. Aqui é a solidão? Então aqui a gente passou pela Praia da Solidão, pessoal. E agora a gente vai no saquinho. Tem uma cachoeira, Lika? Ah, entendi. Subidinha aqui não é de moleza. É de chamar a vovózinha e bora lá. Vamos subir. Tamo no meio da subida aqui. Parei. Vou filmar ali embaixo. Solidão. E... A Dona Day e a Lika subindo o morro. E eu empenado. É! Subideira. Começando a descida aqui da trilha, galera. Dá uma olhada na visão, galera. Dá uma olhada. Massa ou não? Animal lugar. Então, galera. Aqui a gente tá no fim da ilha. Bem na parte sul. Ali a gente tem a ilha, como a Lika falou, das três irmãs. Aquela lá é? Moleques do Sul. Moleques do Sul. Ali, depois daquela ponta, mais umas duas horas e meia de trilha a pé, é a dos naufragados. Então fica a praia dos naufragados. Naufragado só por trilha? Fica. Só por trilha. Tanto por aqui, como pela Caieira do Sul. A Caieira do Sul é uma trilha de 40 minutos e aqui é uma trilha de mais de duas horas. Entendi. Então, pessoal, por aqui é uma trilha de umas duas horas de caminhada e tem pelas Caieiras do Sul também, que é uns 40 minutos, né? E ali a gente tá vendo a praia da Solidão, Açores e, por último, aqui no cantinho, Pântano do Sul. Ah, tá. Então é o contrário. Aqui é Solidão, Açores e lá no final, onde estão os barcos lá, Pântanos do Sul. Isso. Pântano do Sul. E aqui a gente tá na ponta da ilha, né? Então, esse aqui é o nome dela, é Saquinho, esse local aqui, ó. Ali tem uma galera que mora ali, provavelmente um pescador, né? Não tem luz ali. Então ali não tem energia elétrica, o que tem é a energia solar, né? A placa solar. E a Dai tá ali no cantinho, dando uma olhada e com medo do buraco, né? Então é isso aí, vamos continuar a nossa viagem e bora lá! E aí, vamos lá! Galera, até agora a gente fez vinte e poucos quilômetros com altimetria de 180, mais ou menos. Só que cem metros dessa altimetria de 180 é só esse pedaço aqui que dá uns quatro, cinco quilômetros. Então, o pedal aqui é bem, bem louco, por causa dessa altimetria. Pedalzinho forte, devido a altimetria não ser tão alta, mas é em um pequeno pedaço de trilha. Nesse caso aqui dá uns quatro quilômetros no máximo, mais de cem metros de altimetria. Então é isso aí, vamos seguir viagem!